Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos num tema muito importante esse mês, que é o meio ambiente. E é um tema que nós temos falado muito, tem sido discutido muito na nossa sociedade e às vezes a gente acha que a questão do meio ambiente é responsabilidade somente do outro. E às vezes nós ficamos olhando as pessoas esperando grandes projetos para começar a ser trabalhado a questão do meio ambiente ou então às vezes a gente coloca culpa nos políticos ou nas outras pessoas quando na verdade o meio ambiente é responsabilidade minha e sua. E é através de pequenos hábitos, pequenas atitudes no dia a dia. É uma questão educacional. Então eu e você precisamos ensinar, educar as nossas crianças para cuidar, para tratar do meio ambiente desde tão pequeno. É responsabilidade minha e sua que nós possamos cuidar do meio ambiente através de pequenas atitudes e pequenos hábitos do dia a dia.